E aí mano, ele refugou a isca. Aqui, aqui. Nossa, o tanto, cara, o tanto. Mas é só os iu, 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 como é que é o nome? Oi pra você que não me conhece, meu nome é Matheus e bem-vindo ao canal de Aroa Nando Pro Mundo. E hoje estamos aqui também com o Paulo. Paulo Inácio, caiaque zaruba, é nóis, pesca de tucunaré com o Samuel, nosso querido. E aí, Samuelzão, dá um alô pro pessoal aí. Salve, salve galera, é igual a pescar que hoje promete, hoje promete. E bora, solzinho rachando, 34 graus, provavelmente hoje vai ter bastante ataque, vamos torcer pra isso que tá acontecendo. Mas se sair já um peixinho já tá bom demais. Então é isso aí pessoal, fico com o vídeo, valeu e falou! Aquela pescaria de imã galera, pois é, uma nova modalidade, aquela pescaria com imã. Fácil demais, demais pegar peixe. Você pega aquelas esferazinhas de rolamento, põe aí num pão, no trem, joga na água pros peixes comerem. Eles comem, depois você joga o imã, cara, tem que tirar rápido, senão os bichos até morrem. Afogado, preso no imã. Pesca magnética? Pesca magnética, é top, viu galera? Pega a dica, pega a dica. O que você tá a dizer Samuel? Eu já peguei essa dica, deu já. Fez o teste? Não, lá não, negócio do caiaque lá, tem um imã magnético lá que eu trouxe, pra ver se vai funcionar. Então tá aí. Fácil, fácil, fácil. E não é esse tal de pescador não, hein? Não é não. Não é não. Bora ajudar meu povo, dia de pescaria, mordomia dessa aqui melhor não tem, cadeirinha aqui da Skol, trouxe hoje aqui uma água, pra não passar a sede. Vamos botar o bicho na água aqui, vamos testar essa cadeirinha, vai dar certo. Torcer pra dar certo. Hoje não tem erro não. É, mas ela tá boa, hein? Tão de piabinha, pessoal. Piabinha de milhões nesse lago. Pega aqui o ram. Vamos ver se a gambiarra vai dar certo. Vou guardar aqui as... As coisas extras. Será que vai dar certo? Rapaz! Vou falar pra vocês, hein? Faltou só a mesinha aqui. Só isso aqui que eu tô trabalhando aqui hoje. É com a da Marina Sports, tá? Peguei essa skin aqui ontem, a Raptor. Ela é de 90F. Uma isca bem bonita mesmo. Design bem bacana. Vamos ver aí como é que ela se sai nas pescarias aqui, nesse lago. Olha a piranha, velho. piranha preta você acredita pelas costas eu vou pegar o alicate o alicate aqui galerinha porque é a porra do meu alicate ficou na meu alicate ficou no carro, tu acredita lá no carro as costas, aí galerinha, ganhona, vai ver a sesquinha, como é que ela vai, ó o bicho era bom, dava uns 40 e poucos ó, piranha, outra pavim piranha tem que ser boa, olha essa cara nossa ai galerinha asquinha da marinha, fazendo sucesso bonita, hein, pretona, ó top, pavim da doida ó 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 E aí E aí Oh 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 Não sei você tem muito Paulinho, tem muito no pé desse pau E aí pessoal, aqui entrou um bão, demorou mais velho, aí que maravilha, aí é bonita hein, ó, top, 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 bicho, show de bola, pessoal, tá? Tá difícil, a gente tá verificando aqui, só hoje que nós já vimos aqui, ó, hoje nós tá, acho que ele acabou de perder um, tá vendo aqui, tem muita gente vindo pescar ilegal aqui, essa aqui é uma, é uma lagoa particular, pessoal, e a gente tá aqui porque a gente conversou com o dono e liberou, autorizou, né, a gente fazer pesca esportiva, só que infelizmente vem muita gente pra cá que não pratica pesca esportiva, né, a gente tá no período de piracema, aí ali na frente ali tem, tem três carros ali, de gente, certeza que não, não tem autorização, só tá pescando aqui, mas é isso aí, né, nem todo mundo tem a consciência de pescar e soltar, então é isso, quero ver se o dono pega uns cabos desse, catando os peixes daqui e levando embora, pau que dá. Ó, pegou, rapaz, no meio do mato, Paulinho, no meio do mato, nossa, bonito. Ah, foi embora, tá bom pessoal, importante é pegar o bicho, pegou, 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 uma recolhida pessoal, nossa, o que que é isso? Cara, que peixe bonito, velho, puta que pariu, olha que peixe bonito. E qual que é o nome que essa galera conhece na sua região aí? Será que o pessoal vai saber? Pessoal, perguntinha pra vocês aí, rapaz, o bicho chega tá estufado. Alguém de vocês aí sabe o nome desse peixe? Fala pra mim aí, como é que é o nome dele na região de vocês? Cara, que peixe bonito, olha a coloração dele. Um vermelho bem vívido, com a barriga cheia, já tá cheio de ovo. Lembrando pessoal, que a gente tá pescando aqui num lugar particular, tá? Essa lagoa aqui, ela é particular. Tá na época da piracema, então vamos respeitar os bichinhos. Vamos pegar, vamos soltar. Pra depois pescar mais ainda. Ficar de boa. É não, Paulo aí? Conscientizar o pessoal, conscientizar o pessoal, fazer a pesca esportiva. Vamos preservar, porque senão pessoal, os netos seus aí, ó. Não vai ver se os peixes bonitos dê jeito mais não, viu? Vamos aproveitar aí pra conscientizar. Cima dele não quis. Cheguei em cima e ele refugou a isca. Aqui, aqui. Nossa, o tanto, cara, o tanto. Mas é só os iu, iu, como é que é o nome? Fica o nome, iu, iu. Não, né? Eu espero que na cama tenha pegado. Vê um cinco atrás da isca. Daqueles lá, daqueles... Papo vermelho. Ali é cheio de pé de coisa. Hum, na porta de entrada dele. Ó, ó, pegou. Respira aí. Com o narézão, cara, grande. Naré? Piranha. Naré. Naré. E aí, pessoal. Nossa, vai escapar. O pulque dele. Nossa, vai escapar. Olha o tamanho do outro lado, o tamanho do outro lado. Olha o tamanho lá. Eita, na mão. O moleque, bonito. Coração. Topíssimo. Jogou na porta da casa dele. Oi. Tinha outro, você viu? Vi. A bateria também está calma, né? Aí, pessoal. Vamos passar a altura do bicho. Vamos ver o lindo. Cuidado que é essa vara aqui atrás. Verdade, se pegar aí, vai dar uma cabileira. Vai, ele, né? Ganela dele. Nossa. O produto tem que estar aqui, viu? Hã? O produto. Agora eu tenho que passar na nuca. Tem que queimar. Vai ter que passar, viu, bicho? Você vai agradecer depois, se já não tiver queimar tudo. Vai, ele. Ô, Paulinho, é doido. Vai lá, Paulinho. Viu que o Paulinho? Chegou um brabo ali. Olha. Olha, olha, velho. Chegou de lado? É. Ah, Paulinho, é doido. Ó. Brotinho ele. Pintadinha, esse aí é daquele outro híbrido, daquele também, ó. Que os nossos amigos falaram. Pegou ele na boca do bicho, né? Do lado. Pequenininho. Mais bom. Ficou bem, bravinho, hein, velho? Você pegou de lado. Bonito, bonito. Vamos dar solto do dedo? Peraí. Ah. Ó o jacaré lá, ó, Paulinho. Cadê? Na reta do onde eu joguei, ó. Tá vendo? Só pegar ele. Se tiver tendo água, pulinho e tá nesse aí. Tá lá, ó. Na reta aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Só o jacarézinho. Vem aqui na frente. Pra jogar em cima dele. Lá, um go. E aí E foi pro meio eu acho Olha o cascudão aqui E aí pessoal, filmando? Ah, não! Ah, pessoal, andando aqui Negócio branco ali A cabeça de algum bicho Ó Será que é? Será? Ó Você tá doido Rapaz, cabeça de capivara, cara Tá com dentão ainda aí, ó Um pedaço do resto aqui Esse lago aqui é de doido De doido Bora, bora É, rapaz Ali é o peixe que não é pego que não mostra Esses peixes ali não mostram não Rapaz, olha onde O franzinho grudou, bicho Ó na galhada de espinho Lombarizinho Ó lá E aí, porra Salve, spin Me estrambei Ah, me estrambei Pessoal, hoje Vamos fazer aqui o teste Na esquinha de hélice Não sei se vocês estão vendo aí certinho Vamos por essa esquinha aqui ontem E vamos fazer o teste, hein Olha lá Se der bom Vou mostrar pra vocês Você tá doido Caralho, tava desligado a câmera Nossa E aí, Matheus E aí, Matheus O menininho Você pegou bem Oh, machão Bem fisgado, hein Esse pegou bem fisgado Que ataque, meus parceiros Que ataque Bonito Coloração mais uma vez Muito bonito mesmo Estreada com sucesso, Paulinho Estreada com sucesso Rapaz, mas que ataque, hein Que peixe bonito Então vamos lá Que lapada Chamou o peixe E aí, Matheus Vou virar de lá Oh, machão Bem fisgado, hein Que ataque, meus parceiros Que ataque Que peixe bonito Vamos lá Tchau O que é isso? O que é um ataque na superfície? Estresse o bicho O que é isso? 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 Tá guardando ali dentro agora. caramba ali dentro agora. Acabei guardando aí pra isso que eu nem ia ver. Ó Vou mostrar a cara do giro. Caramba, dá só um petitinho. который está muito branco. Vamos ver. É um pequenininho, um bad boyzinho, tá escapulindo, ó, pode encolher a arinha, Abre a boca rapê, abre a boca rapê, abre a boca não, tá só no beicinho, Onde está? o 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 e é isso aí pessoal pescaria finalizada esteve bom demais bom demais da conta você sair um pouco da cidade aproveitar um pouco o corgo ainda pegar um peixinho vamos finalizar o dia com esse lindo pôr do sol e só agradecer a Deus e pessoal não esqueça de deixar seu gostei se inscrever aí no canal se inscreveu também no canal do Paulinho o Paulinho vai voltar a mexer no canal dele lá logo vai ter mais vídeo aí também então é isso aí valeu e falou